Hoje gravamos um GGN especial sobre o dia da consciência negra e juntando três pessoas aí de realce nesse tempo. A Edna Roland, que é condenadora de igualdade racial da Prefeitura de Guarulhos e já foi condenadora da Unesco para combate ao racismo e à desigualdade racial no país. O Iconsapiência, que é um rápia, consagrado, conceituado aí. E a Silvia Nascimento, que é diretora de conteúdo e marketing da empresa site Mundo Negro. Os três, durante 50 minutos, abordaram os diversos aspectos ligados à questão da igualdade racial, conforme você poderá conferir a seguir. Vamos começar com o Rico. Rico, durante muitas décadas o samba foi a expressão máxima da cultura negra. Agora tem o répera também. O que mudou? Como é a relação de vocês com esses ritmos tradicionais, a forma tradicional de expressão da cultura negra e agora? O processo do samba foi bem parecido com o do répera. Porque na sua natureza já é uma música riquíssima pelo ritmo, pela poesia, pelo canto, o jeito que é cantado. O samba é um ritmo de muita beleza, porém, quando ele começou a se expor, ganhar mais popularidade, ele sofreu muito preconceito e social, até se tornar o que é hoje, que temos o carnaval, uma manifestação do samba cheio de patrocinadores apoiando. Mas até chegar a esse processo, ele teve que confrontar, teve que... Isso foi bom musicalmente, implementou muitos elementos da música clássica no samba. A gente pode reparar que o samba mais antigo, ele tem flautas, metais, arranjos de piano, assim. Isso foi dando requinte ao samba musicalmente. E isso foi fazendo-se quebrar esses preconceitos. E o rap é um processo parecidíssimo. Agora, quando a gente olha o samba, ele começa a se firmar por entender a abrangência da indústria fonográfica que se criava na época. Também. Como é que vocês entram no audiovisual e na cultura da internet? Sim. Aí teve esse processo no rap também, assim, que o rap naturalmente, por mais que seja do gueto, tem uma linguagem informal e tudo mais, ele tem uma beleza na poesia, no ritmo, em tudo. Porém, isso não era muito visto. As pessoas iam mais do lado de falar, ah, vocês falam muita gíria, falam palavrão isso, aquilo outro. E com o tempo, com o requinte musical que a gente foi ganhando, foi agregando, com a situação econômica que foi se favorecendo nas periferias, a gente teve mais acesso à tecnologia, a informações, estudar e de compor melhor o rap, produzir melhor, ter uma melhor timbragem, um melhor resultado. Isso foi fazendo a gente conseguir atingir outros locais, dos quais a gente tradicionalmente sempre atingiu. E, consequentemente, por ser mais jovem também, uma geração um pouco mais jovem que deu depois, da qual eu me incluo também, a gente já cresceu ouvindo o rap tradicional, mas cresceu junto com a internet, com acesso à tecnologia. Então, isso fez a gente ter um pouco mais de visão na hora de jogar as cartas. Então, essa geração minha, que não é tão nova, hoje em dia é uma geração intermediária, mas a gente conseguiu ter essa visão e também fazer na prática esse comércio diferente do rap, que deixou a se restringir dos festivais de bar, somente, que eram muito legais, lógico, vale enfatizar que o lado social do rap era muito legal, mas a gente passou a tentar se profissionalizar e eu acho que os resultados têm sido positivos. Edna, como é que você vê, digamos, a imagem do negro hoje e essa questão das várias gerações, a maneira como a cultura foi incorporada como um fator de afirmação? Eu acho que as formas de organização da população negra no Brasil, elas são profundamente marcadas pela questão da cultura. Eu acho que a cultura, realmente, ela é um eixo, que estrutura, que nos ajuda a construir a nossa identidade e a valorizar o nosso povo e a nossa autoestima. E aí, uma coisa interessante que a gente pode observar entre as gerações, é uma mudança da forma como se autodenominam os negros do Brasil. Você tem os mais antigos, que se denominavam pessoas de cor. Então, tem desde o pessoal que anterior a mim, que se denominavam pessoas de cor, depois você tem uma geração que vai se afirmar como negro. E afirmando-se negro como um sentido positivo. É a fase do 100% negro, negro é a raiz da liberdade, que é o samba. Você está falando da... São negros 100%. A raiz da máxima é do limão de lara. É. E, então, uma fase, o pessoal que é da militância do décado de 80 e tal, nós nos autodenominamos negros. E vem o pessoal depois, vem justamente o pessoal do rap, e aí o pessoal do rap começou a se definir como pretos. Eu vou considerar, na minha geração, preto era considerado... Não, preto é coisa, é cor, não é pessoa. Mas a geração do rap se autodenominam com pretos, porque eles consideravam que se dizer preto era mais radical do que dizer negro. Agora, de alguma maneira, você tem uma geração, um quarto da militância que se espelha na militância nos Estados Unidos também. Sim, tem essa influência internacional também, que é a questão do black e o negro. Porque nos Estados Unidos, negro foi considerado como uma palavra... Pejorativa. Pejorativa. E houve opção por black. Isso. E fazendo uma observação dentro do que você disse, a própria palavra negro, na sua origem, lógico que quem dá a conotação do sentido da palavra somos nós, e é popularmente usado o negro. Mas a origem da palavra negro significa coisas não boas. Tem um tom de negatividade. Eu lembro de um show que tinha a Esperança de Paula, que é uma música extraordinária, com o Ginga, que é um dos grandes violonistas brasileiros. E tinha duas ou três ou quatro filas lá de militantes que conheciam profundamente o trabalho da Esperança de Paula e não conheciam o Ginga. De alguma maneira, digamos, essa influência... Eu já tive algumas discussões com alguns militantes que acham que a figura do Butiquim, do Samba, eles são depreciativos da condição do negro. Tem, existe esse conflito, está mais ou menos administrado ou não? Eu creio que sim, né? Porque pode ser que ainda existem alguns segmentos da população negra que ainda possam considerar a questão do Butiquim, do Samba, como algo que jurativo. Mas o Samba, quer dizer, ele atingiu níveis de excelência tão extraordinárias, né? Reconhecidas internacionalmente, tudo, que eu creio que esse tipo de coisa está superado. Eu creio que o rap já não é mais a música da juventude mesmo, dos mais jovens. Agora é o funk. Ah, me fala a diferença do rap e do funk. É isso que eu pergunto. Sim. O rap, eu conheci o rap nos anos 90, então, basicamente tudo que o rap falava era um retrato do bairro, assim, mesmo sendo de bairros diferentes, você enxergava. E hoje, com as mudanças e mudanças de rotina, de vida, de valores também, esse tipo de discurso, infelizmente, até de mais social, mais politizado, não representa tanto o jovem de periferia hoje. Então, o funk, ele tem um ritmo mais quente, mais sensual, mais um outro andamento, tecnicamente, sempre 30 BPM, e ele tem uma linguagem explícita no que diz respeito a conteúdo erótico, a curtir a vida, a bebidas e roupas. Eu tenho a ver com a Silvia Nascimento. Contasse primeiro o que que vem a ser o site O Mundo Negro, e o que que é esse consumo negro, que nos Estados Unidos foi fundamental para a própria afirmação da cultura mesmo, com as gravadoras que surgiram e tudo. Com certeza. O Mundo Negro, ele vem justamente de uma experiência internacional que eu tive, terminando minha faculdade de jornalismo na CUC, onde eu fiz a minha tese sobre a revista Raça Brasil, em 1996, 97, e que era, no momento, a única publicação de grande referência nas bancas, que inclusive acho que acaba ainda sendo, infelizmente. Então, eu fui com algum conhecimento básico sobre imprensa negra brasileira, e fiquei morando fora há um tempo, e tive contato com a grande imprensa americana, que apesar de lá, sim, eles são a minoria, a imprensa negra é muito expressiva. E mesmo os veículos que não são destinados à população negra, têm âncoras negras, atentadores negros, colunistas negros, coisas que a gente não tem aqui. E eles se consideram representantes de uma coletividade internacional ou especificamente americana? Eu sinto que é bem afro-americana mesmo. Afro-americana mesmo. Eu sinto que, eu senti naquele momento, e sinto até hoje, eles são muito afro-americanos, esse conceito da conexão com outros países, da diáspora e tal, e ainda sinto que não vem muito forte dos Estados Unidos. A gente vem crescendo, nos próprios países do continente africano, no Brasil eu sinto isso também crescendo, mas eu sinto que a cultura afro-americana, ela é bem, é bem poderosa em todos os sentidos, de influência cultural, referência mundial, sentido econômico. Exato. Toda aquela influência cultural, muito mental. Influência econômica também, eles realmente, existe uma classe média negra forte, existem milionários negros, não são muitos, mas são importantes, e isso a gente ainda não tem no Brasil. Então, a necessidade que eu vi, assim, você olha as estatísticas e vê, que o Brasil, a gente não admite, a gente ainda tem uma cultura, que a gente não admite, que nós somos um país negro, miscigenado, nós somos um país branco. E essa representatividade não surge da imprensa, nos comerciais e tal. Então, eu peguei o meu conhecimento de recém-formada, eu tenho um bom meu que estava fazendo ciência da computação na USP na época, e eu falei, olha, vamos tentar fazer um veículo de comunicação com custo baixo pela internet. E foi bem no começo da internet, na internet discada ainda, que você tinha que discar, fazer suas fotos de madrugada, por causa da velocidade, e o pai e a mãe não iam reclamar que você estava com a minha telefônica postando o texto. E foi muito importante para a gente, você ter o retorno da comunidade negra, sentindo falta desse tipo de comunicação, porque a gente realmente, às vezes, não nem se conhece, porque a gente não vira a pauta a você dessas datas muito específicas. Então, o mundo negro, ele tem essa importância, porque a gente fala de um assunto que interessa pelo menos a metade da população, de maneira cotidiana. O temário aí, a temática aí do site, qual é? Que tipo de matérias que funciona? A gente fala de tudo, mas eu confesso que eu fiz uma mudança na linha editorial muito recente, depois da maternidade. Antes disso, a gente tinha um conteúdo muito mais agressivo, no sentido de combater o racismo de uma maneira muito mais enfática. E eu percebi que há várias formas de combater o racismo, inclusive valorizando a autoestima dos meus leitores. Então, eu comecei a receber uns e-mails de pessoas até mais velhas falando, nossa, a gente viu aquela notícia do joelho espancado, é muito complicado para a gente, isso não faz bem. Então, eu tive uns cinco minutinhos assim e comecei a rever. E eu acredito também que o amor próprio, a autoestima, a valorização da sua cultura, ela também tem um valor muito revolucionário. Quando você gosta do que você é, quer dizer, eu não desmereço os outros espaços, eu acho que a gente tem pauta para discutir tudo, inclusive questões políticas, questões de violência contra o jovem negro. Mas eu acho que eu senti esse retorno do meu público de falta de assuntos bons sobre eles. Aliás, o geral da imprensa hoje... Exatamente, exatamente. Então, imagina o motivo. Os produtos que são anunciados aí? Que tipo de produto? Olha, a gente tem os produtos segmentados que estão começando a aumentar para o produto negro, até para o consumidor negro, inclusive essa revolução cacheada que a gente fala de você assumir o negro. As empresas estão percebendo que aquele creminho para o produto cacheado já não mata a necessidade da sua consumidora que tenha o cabelo crespo, que tenha uma outra textura de cabelo crespo. E isso finalmente está mudando. Então, a princípio, eu sinto bastante na indústria cosmética, logicamente, que vê isso como filão de mercado, mas a gente acaba se estampando mais, aparecendo um pouco mais na publicidade. Mas eu confesso que eu acho que ainda é muito aquém se a gente perlevar a representatividade, a estatística. Se nós somos na maioria negros e pardos, a propaganda das grandes empresas ainda não nos reflete. Eu queria ver com a Edna. Eu lembro de um dos programas que nós fizemos, brasileiras, alguns anos atrás, foi o David, inclusive, foi uma professora da USP. E daí se fala assim, você tem um gosto de história, tem história da Grécia e não tem história da África. Eu lembro que começaram a produzir na época alguns livros didáticos, para poder... A Unesco, de alguma maneira, ela trabalhou essa questão de material didático, material histórico, sobre a cultura. A Unesco foi responsável pela tradução para o português da história da África. O português é a terceira língua em que essa história da África, uma história que tem mais de seis mil páginas e que foi produzida em parceria com a Unesco e o Ministério da Educação. Hoje, agora, nós temos assim, acho que são oito volumes e eu fico com aquele problema. E agora, o que a gente faz com essas oito mil? páginas, como é que nós vamos dar conta? Mas está aí, meio digital também. Está horrível e está sendo produzido versões menores e mais fáceis, mais simplificadas, de partes selecionadas desta coleção, para que as pessoas possam ter acesso. Isso é muito importante. Toda essa questão da história da África e do Brasil, ela se inicia justamente com a Lei 10.639, que foi uma das primeiras leis assinadas pelo presidente Lula em 2003. Então, hoje, nós temos no Brasil esta lei que determina a obrigatoriedade, o ensino de história da África e a história da África em que curso? Desde o ensino fundamental e médio. Ah, já comecei, já está universalizado? É, a lei se limita a esses dois níveis, mas, na verdade, para você poder ter a história da África sendo ensinada para crianças e para adolescentes, você tem que ter a história da África no nível superior. e esse é um dos gargalos ainda da implementação da Lei 10.639. A atividade é no nível superior? Para você poder ter os formadores. Claro. Não é? Porque as professoras não vão mudar o seu discurso racializado e cheio de preconceitos e estereótipos. Então, esse bloco a gente vai discutir essas políticas de ação afirmativa e essa queda da pobreza multidimensional da população negra no país. Então, eu começo com a Edna. Como é que você vê esses dados estatísticos e o efeito das políticas afirmativas? Então, eu acho que a queda da pobreza, eu acho que ela está relacionada a programas de políticas voltada a partir de um critério socioeconômico. Como os negros se constituem na maioria deste segmento populacional, estas políticas não foram pensadas enquanto políticas para beneficiar os negros, mas acabam justamente beneficiando os negros porque eles estão lá. É o caso do Bolsa Família, por exemplo, programas como Minha Casa, Minha Vida, todos esses programas sociais que foram desenvolvidos nesses últimos poderes e que têm como foco a população de mais baixo poder aquisitivo, constituíram ferramentas importantes para que se pudesse mudar a situação socioeconômica do negros no Brasil. E, creio, portanto, são políticas extremamente relevantes e importantes para nós. Agora, além dessas políticas que têm um critério socioeconômico, nós precisamos de outras políticas que têm um critério específico baseado em um critério étnico-racial, que é o caso das políticas afirmativas. E que aí tem um papel importantíssimo também no caso das ações afirmativas no campo da educação que estão resultando na possibilidade de centenas de milhares de negros, principalmente jovens negros que estão tendo acesso à universidade pública no Brasil. Um dos debates que nós montamos aí, o debatedor do Leandro de Ordon me diz o seguinte, você tem dois méritos da entrada de dar mais oportunidade ao meio, mas dar oportunidade ao meio dele de se acostumar com o novo normal que é você aceitar. Ou seja, você começa a romper com preconceito no próprio ambiente. E se trata de dar uma oportunidade para que as pessoas brancas possam conhecer essa parte do Brasil, você aumenta a diversidade dentro da universidade. Você aumenta porque universidade, para ela ser universidade, ela tem que abranger o universo. Então, tem toda uma área de experiências humanas que são desenvolvidas na sociedade que não tinham acesso à universidade porque esses segmentos estavam excluídos. então, o efeito das políticas afirmativas certamente será não apenas dar acesso aos negros para a universidade, mas a universidade vai poder tomar conhecimento de problemas que ela desconhecia. Ou ela vai poder pensar problemas a partir de outros âmbitos que ela nunca pensou. como é que é no seu entorno, os seus amigos e tudo, o que essas políticas permitiram de oportunidades para a universidade? É muito bom porque um dado interessantíssimo é o desempenho dos cotistas, bolsistas, nos casos que são superiores ao dos não bolsistas. Então, isso mostra que historicamente era uma questão de oportunidade. e é muito legal também porque existem uma demanda do público, público rap, público música jovem que estão se formando e uma demanda boa de públicos formados. Então, eu tenho uma música chamada Coisas de Brasil, eu já recebi um e-mail de um Berlândia de uma professora que falou que passou para os alunos, eles adoraram e gerou toda uma situação e eu conheço duas pessoas, amigos próximos que se formaram professores e também fizeram isso na sala de aula e o resultado foi muito positivo e recentemente eu andando no trem eu encontrei um menino que estuda história na PUC, ainda não é formado, mas ele está dando aula e ele também me falou a mesma coisa sobre ter usado essa música Coisas de Brasil na aula dele para fazer um trabalho ali de história e de contação e a música tem um lance mais lúdico que ajuda o entendimento. então a formação acadêmica dessas pessoas ligadas à cultura da música do entretenimento ao jovem no geral está sendo muito positivo e isso mostra que era uma questão de oportunidade e de acesso para a gente conseguir mudar esse quadro naturalmente. Uma das críticas que se faz para os diversos movimentos de minorias é que não tem uma coesão muito grande. Às vezes você tem movimentos que defendem alguns direitos e algumas minorias mas não tem muita acessibilidade para outras. No caso do movimento negro às vezes falam da questão do machismo e do sexismo também. Como é que você vê esses conflitos de conceitos aí? É, são coisas que têm que ser resolvidas realmente em conjunto porque se a gente fala são dados isso da desvantagem social e econômica da população preta. Aí se você sair do eixo etnia e ir para o eixo de gênero você vê a desvantagem da mulher em relação ao homem. Aí se você junta os dois a mulher preta ela está ainda numa situação ainda menos favorável. Então para você trabalhar com a militância dentro tendo uma consciência preta vale ressaltar que você precisa estudar conhecer se articular dentro da cultura preta e também na cultura de gênero também ter informações sobre quebrar os preconceitos porque a gente já é educado como homem eu posso vir aqui e dar uma boa fala assim mas eu quando mais jovem já falei ô você é uma viadinha ô você é uma mocinha no futebol essas coisas e com o tempo a gente vai aprendendo a desconstruir e a lidar com as diferenças inclusive um dos grandes problemas dos conflitos étnicos a França atualmente é um bom exemplo é justamente a falta de convívio com as diferenças do convívio pacífico então para se quebrar e se estruturar qualquer coisa é necessário conhecer o universo da mulher o universo do preto do indígena do homossexual do árabe e daí vai é preciso saber o que é o candomblé o que é a umbanda porque a falta de conhecimento disso é o que gera esse conflito de evangélico com o candomblé com a Silva essa questão do conflito porque você tem uma classe média hoje aí que as igrejas evangélicas estão tentando muita influência até no sentido de estimular a busca do sucesso de evangélico de evangélico de evangélico contra as religiões afro como é que se dá como é que você percebe no seu público esses conflitos ah, eles existem né então quando você porque a questão se você falar das regiões de matriz africana estão já falando só do aspecto de religião estão falando do aspecto cultural também porque as religiões afro-brasileiras elas foram uma maneira que os caras encontraram de manter um pouco da sua cultura dos seus alimentos das danças né só que você percebe que o público negro evangélico eles não tem essa sensibilidade então por exemplo eu postei uma matéria sobre uma exposição de fotografia sobre os orixás eu recebi vários e-mails como se eu estivesse tentando converter os meus leitores ao candomblé e não é isso né é uma exposição fotográfica ela tem uma faceta cultural não religiosa mas isso tudo vem pela falta da educação da falta do conhecimento sobre a nossa história que não existe né então a gente não consegue dissociar a questão religiosa como uma questão uma das facetas da cultura de um povo né então mas isso que tem a ver com a educação mas esse é um ponto central se você corta o vínculo com as religiões afro você está cortando o vínculo com a história como é que é o risco de essa questão da intolerância de uma classe média em relação às religiões afro que pode se estender a classe média também preta para usar o termo eu não sou mais da Unesco sim mas você tem experiência e a gente tem um assunto para o lado veja essa questão da cultura é uma questão fundamental e como a Silvia também disse o espaço religioso o espaço do sagrado foi o locus fundamental para que a identidade desse povo pudesse ter sido mantida durante séculos isso é uma questão fundamental agora nós vivemos hoje no Brasil acho que um momento em que essa questão de instigar a hostilidade em relação às religiões afro-brasileiras no Brasil eu acho que é uma questão que tem sido manipulada intensamente eu acho que tem inclusive objetivos políticos atrás disso quer dizer algumas denominações religiosas que se constroem em cima dos estereótipos negativos que são construídos em relação a Umbanda e ao Fandambler então isso é instigado essa animosidade ela faz parte de um processo de marketing de crescimento dessas igrejas que utilizam os símbolos da Umbanda e do Canomblé tem os bolinhos de Jesus se pega o acarajé e se faz o bolinho de Jesus o que é o bolinho de Jesus? é o acarajé feito por um evangélico é o acarajé gospel é o acarajé gospel e então se demoniza o acarajé e em contrapartida você tem um outro produto no mercado que é o bolinho de Jesus quer dizer que a gente tem um duplo desafio aí uma é a afirmação da cultura da cultura negra e o outro é impedir a descaracterização na classe média negra preta sim e veja nós temos nós conseguimos essa semana em Barulhos eu trabalho lá na arquitetura de Barulhos vocês têm lá nós conseguimos derrotar um projeto mais um projeto passando por uma câmara municipal em que se propunha colocar na ilegalidade a questão da emolação de animais então se juntam determinados interesses os defensores dos direitos dos animais com os segmentos religiosos evangélicos contra as religiões afro-brasileiras e isso todo mundo acha que é normal que é possível você debater sem entrar em discussões mais aprofundadas da questão eu queria ver com o Rigo na periferia como é que se dá esse embrate entre evangélicos e religiões e religiões afro-bras? eu diria que chegamos a um ponto que é complicado porque existem dois tipos de comércio que são os maiores nas periferias que são os bares e as igrejas então na minha rua no caso recente tinha um terreiro na mesma rua da igreja então de quarta-feira eu já ouvia lá de casa periferia aquele lance tudo é aberto você ouve a bagunça da rua e tudo aí eu ouvia lá Jesus e tal quarta-feira aí as quintas eram batu aí era legal era interessantíssimo isso eu tenho um gosto enorme pela Umbanda mas não sou um devoto mas às vezes eu ia lá tomava um passe levava meu filho ele adora a percussão e tudo mais e é curioso porque hoje em dia é um bar esse centro de Umbanda aí eu conversei com o cara do bar eu falei você sabia que era um centro aqui de Umbanda e tal ele falou sabia mas os vizinhos reclamam do barulho aí eles largaram o ponto aí eu penso pô eu escuto o pastor lá de casa não 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 então você vê que há uma recepção diferente por parte da própria periferia que na sua maioria é preta em relação a essas religiões de matriz africana assim então já já entra nesse processo que você comentou que o marketing é tão grande falando mal das religiões de matriz africana aí fortalecendo o conceito evangélico que a gente perde força até nos anos nesse sentido né eu fui uns anos atrás no Babica e vi o todo aquele cerimonial judeu lá mas é muito parecido é tudo das origens das religiões das religiões a gente está falando em políticas sociais políticas afirmativas né o modelo correto seria políticas sociais com viés afirmativo alguma coisa esse tipo de política que foi implementado na Unicamp que aluno de escola pública ganhava um número de pontos e se fosse da escola pública e negro um número um pouco maior de pontos para o começo da caminhada lá esse tipo de política na sua opinião é eficaz ou poderia melhorar parece que não tem sido muito eficaz o modelo utilizado pelo Unicamp e pela USP e UNESP que é essa questão de dar um bônus uma certa quantidade de pontos do ponto de vista do resultado acaba os dados que se tem conhecimento é que o número de estudantes que conseguiram entrar nas universidades estaduais do estado de São Paulo a partir desse conceito dos pontos foi um número muito pequeno enquanto que as políticas de cotas o efeito delas é imediato você reserva uma determinada quantidade de vagas é óbvio que sempre tem uma linha de corte uma nota mínima que os alunos tem que atingir é excelência que você define pela nota mínima é você define qual é o nível mínimo que é necessário para poder entrar na universidade e você reserva x por cento de vagas com essa finalidade que é foi o caminho utilizado pelas universidades federais então esse caminho em três anos de aprovação da lei federal nós já estamos contando 150 mil estudantes que conseguiram ter acesso ao ensino superior no Brasil nós vamos fazer mais um pequeno intervalo e voltamos já então essas manifestações racistas em universidades e vários ambientes como é que a ética veio eu vejo como de certa forma uma reação ao avanço das políticas de promoção da igualdade e da mesma forma como nós tínhamos consciência estratégica de que a universidade era um nicho que nós tínhamos que mirar nas políticas para poder transformar as situações no Brasil o lado de lá está começando a perceber isso também 150 mil jovens em três anos entrando na universidade entrando no lugar dos nossos filhos entrando naquele lugar que não era o lugar quem são esses negócios que estão entrando por aqui então começa a ter uma reação contrária e ainda de certa forma ainda não tão estridente são escritos em caneta nas paredes dos banheiros mas o racismo começa a se manifestar de forma mais explícita eu gosto sempre de citar que o racismo é como uma hidra de lerna é um monstro que tem muitas cabeças você coloca uma cabeça ressurgiu quando a cabeça mais pública é disfarçada é pior então eu acho que a gente está começando a perceber isso grupos organizados que escolhem vítimas como foi o caso da Maju como foi o caso da Thais Araújo essa questão dos banheiros das universidades então eu acho que da mesma forma como estamos transformando o acesso a bens e a espaços públicos o lado de lá está reagindo a Silvia chega a perceber isso do seu site dos comentários eu consigo perceber isso no site eu consigo perceber isso na minha vida pessoal mesmo eu fui a primeira mulher a fazer faculdade na minha família mas meu pai teve uma boa formação e possibilitou que a gente tivesse um padrão de vida legal e acesso a lugares que as outras pessoas da minha família não tiveram e ainda não tem então você sempre é a exceção no restaurante no teatro no avião e você percebe às vezes aqueles olhares intimidadores como se aquilo não fosse realmente o seu lugar e é isso que acontece nas universidades eles usam a escrita para desmerecer o pertencimento do negro naquele lugar tanto que o governo federal continuou uma campanha que era justamente o lugar de negro e que o lugar do negro é qualquer lugar os quatro anos eu fui fazer eletrônica em Santa Rita e quando eu cheguei lá foi um dos momentos mais emocionantes que tinha o Marcão que era um colega nosso que era de ouro preto negro grandíssimo cantor e tudo e proibiram ele de entrar no culto e os dois mil alunos da eletrônica cercaram o clube cantando o hino nacional então você tem ambientes ambientes técnicos não sei qual característica específica mas você tem esses ambientes e a universidade eu acho que é o campo de solidariedade as manifestações são minoria exatamente minoritárias ainda bem mas elas tem um efeito moral tanto que a vítima tem muito não, não, não tem que ser tem que ser coerida eu até tenho o meu Tom Gonçalo sempre fala que além da importância do movimento negro tem a importância dos negros em movimento essas pessoas que permanecem apesar de o pessoal apontar e falar que você não merece lá eles são muito importantes para a gente eles são revolucionários eles abrem portas quer dizer quando você está lá eu mesmo já tive várias entrevistas de emprego que eu mando meu currículo e eu chego lá as pessoas até falam nossa, achei que era uma loira ou achei que era uma outra coisa quer dizer como se você não tivesse essa capacitação e você insiste você mostra com a sua competência de que você a sua forma não desmerece mas é uma luta e essas pessoas também são bem cedas então a gente vai entrar no tema que é a radicalização total do preconceito que é o genocídio como é que vocês veem a questão da polícia na periferia? é bem complicado porque enfim falando no meu caso que eu sou um trabalhador autônomo vamos dizer assim trabalhando com música a gente não tem os horários definidos no resumo eu estou muito pelas madrugadas voltando para casa aí o bairro tem aquele clima todo do qual eu sou muito habituado fico tranquilo mas a gente não vai dar sopa pro azar mas é curioso como circulando pelas madrugadas nas ruas a gente não tem receio de perder o celular de acontecer qualquer outra coisa o receio é encontrar a polícia e a gente tem motivos a mil aí por aí tanto de notícias como de casos de amigos que tomam enquadro que aconteceu isso aquilo outro que nos fazem ficar preocupados assim porque no próprio conceito policial a gente faz o perfil do suposto humilhante do suspeito sempre parece suspeito exatamente e isso é complicado e a política da polícia reprimir para causar para você ficar no sapatinho na balinha de meia linha então eles enquadram são incisivos quando enquadram mesmo se você não tem nada mesmo se você não deve nada justamente para você nunca pensar em fazer besteira nenhuma porque a polícia pode te encontrar assim eu percebo que é isso a lógica que eles trabalham então dentro desse conceito dos homicídios da violência policial o que eu acho mais curioso é porque o problema não seria um poço bandido algo do tipo assim o que a gente teme mesmo e se preocupa é com a polícia em tese seriam eles que entrariam a proteção aumentou a violência da polícia militar ou ela mantém o mesmo padrão histórico de violência eu acredito que aumentou e também tem o fato da internet das notícias correrem mais onde os casos tem ido mais à tona eu falo mais porque recentemente bem recentemente eu fui abordado numa madrugada voltando para casa e no meu prédio moro de policial aí nas ideias ele chegou a deduzir que eu conhecia o policial aí a gente de certa forma passou a conversar ele falou assim ó a partir de agora a abordagem acabou a gente está conversando aí eu tomei a liberdade de falar sobre isso com ele e ele deu a culpa na mídia mas eu falo pô mas a mídia está dando fatos reais que ele falou de casos que nem eu saberei não que aquele que jogaram da laje é a mídia que não sei o que não que aquele caso ou outro eu falei eu nem estava sabendo disso falei para você ver mais um motivo para eu ter esse tipo de preocupação com a abordagem policial e eu acho que junto as duas coisas eles estão mais incisivos mais violentos e as notícias estão correndo mais então esse caso está vindo mais à tona Guarulhos como é que você vê essa movimentação dessa violência contra o negro então eu acho que Guarulhos faz parte desse cenário Guarulhos está dentro dos municípios que são prioridade para o plano juventude de vida comparado com outros lugares como alguns municípios de Alagoas do Espírito Santo a nossa situação não é tão terrível mas continuando com o senhor como o senhor estava falando é surpreendente uma informação que se conheceu recentemente que é o fato de que as estatísticas de homicídios no estado de São Paulo excluem os homicídios que são causados pela polícia não é ou seja além de tudo nós sempre me chamou atenção mas como que os dados de homicídio de São Paulo são tão baixos que é o lugar mais seguro do Brasil mais tranquilo no estado de São Paulo e a gente se confrontando constantemente com essa situação de violência policial então na verdade a polícia ela é treinada para ver esse segredo da população como suspeita é o principal inimigo que a polícia tem que conter justamente a população negra e periférica então você tem casos insolúveis desaparecimentos outra questão precisa de ser vista além dos homicídios que não são computados aqueles que são causados pela polícia o número de desaparecidos aumenta no estado você pega a vaga de perus lá que você tinha 2 mil cópias alguns eram militantes políticos e o restante era de jovens sim então eu acho que isso é como você bem disse quer dizer é a expressão mais cruel e mais verdadeira do racismo no Brasil o seu público é o público do racismo do racismo eles têm esse sentimento de solidariedade em relação a eles têm porque assim eu percebo que lógico que a população negra da feiteria está mais sujeita a esse tipo de abordagem policial mas é uma abordagem policial em qualquer lugar você vai o meu marido mesmo me fazia PUC com os amigos dele tinham mais três amigos negros eles tinham que combinar de sempre saírem juntos como profissão saindo da PUC de São Paulo PUC de São Paulo que quando eles iam sozinhos em estacionamento toda semana a polícia parava tendo o mesmo zoom para revistar e chutavam perna e pegavam trabalhos da faculdade rasavam trabalhos da faculdade quer dizer então não se escolhe muito a classe social é uma questão de raça sabe e que a gente percebe às vezes eu sofri como mulher com seguranças em lojas de shopping de você ou segurança de perseguir na loja de shopping quando você ir no supermercado você compra uma garrafa de água lá fora já aconteceu de você estar ali no supermercado você vira até me parar e falar olha só essa garrafinha de água você pegou e você tem que dar um milhão de justificativo que as pessoas brentas não tem então é uma questão também de cor principalmente mais do que social eu sinto dessa maneira tudo o que acontece com a minha família e relatos de leitores que exatamente estão de classe média a prefeitura de São Paulo tem alguma ouvidoria para tentar identificar esses crimes policiais isso aí de alguma maneira os municípios estão se criando organizações ou formas de segurar essa violência na PM olha o que eu serve as ouvidorias normalmente são instrumentos que voltados para no caso ser da prefeitura normalmente está voltado para os próprios equipamentos municipais no caso a PM tem uma corrigedoria e recentemente o corrigedor ele referia que ele tinha medo ele tinha medo da polícia ele tinha medo porque na medida que ele tem que investigar situações crimes causados pela polícia ele próprio sabe que a vida dele também está em risco muito bem vamos chegando ao final então eu queria agradecer muito os três acho que deu uma bela rodada obrigado 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 mal me quer bem me quer me quer bem me quer mal afinal pelas beiradas sempre vou igual mingau qual que é angola nigéria senegal africa é gigante né pensam que é tudo igual pensam que eu não sou daqui admira da moral pensam que eu não sou daqui rola o choque cultural cada um não sei cada um cada qual não sei cada qual foi criada na coab um se mohar manguezal vem do ferbo vem do ferbo e eles são um glacial perde a linha pancada pra pegar no nervo paulistinha afinal rock fita um negão de nariz batata seu moscá eles frita seu lucra eles trata muito bem muito bem 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 nego chique vou no pique cliquet bem bem ideia pra trocar pode pra que os nego aqui tem tem não vão confiscar por mais que eles tem tem ok